E vem pra cá porque é o seguinte, a Secretaria de Saúde de Aracaju apresentou um projeto para melhorar o atendimento no posto de saúde Sinhazinha. Será? A unidade é referência em alguns serviços de saúde. As mudanças não foram bem recebidas pela população. Veja. A insatisfação dos moradores veio depois da notícia que o posto Dona Sinhazinha, que fica no bairro Jardins, poderia fechar. O que se soube é que se pretende fazer uma outra unidade aqui e retirar o posto de saúde que atende a comunidade do Grajiru. Olha, isso tem que ser discutido, a comunidade precisa do posto, o posto já é uma tradição aqui. Aqui tem o médico da família, tem muitos idosos que necessitam, quando não podem vir aqui o médico vai até a sua residência e lá ele examina e faz todos os tampos legais. Há mais de 40 anos no mesmo lugar, o posto recebe moradores dos bairros Grajeru, Salgado Filho, Luzia, Ponto Novo, 13 de Julho e Jardins. E é considerado referência em atendimentos de ginecologia, saúde mental, farmácia, vacinação e o programa de saúde da família. A grande preocupação da população é com relação à pasta da família, que funciona da seguinte forma. Cada médico é responsável por uma rua e sai do posto de saúde para prestar o atendimento na casa dos moradores. Os principais beneficiados são os idosos. Tirar uma parte daqui vai estar tirando tudo, porque são pessoas que já vêm sendo acompanhadas. Não é de agora, já tem muito tempo. Para esclarecer as informações que surgiram na última sexta-feira, o coordenador municipal da rede de atenção básica se reuniu na tarde de hoje para responder as perguntas da população e do Conselho de Saúde, referentes à reforma, ampliação e até mesmo se o posto vai ou não ser transferido para outro bairro. A gente sabe que qualquer mudança gera aí uma série de transtornos e o que a gente espera é que se há promessa de melhoria, que ela chegue.